Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Hoje eu vou te ensinar a fazer um delicioso bolo mesclado, bem macio e fofinho. Ideal para você fazer no café da manhã, da tarde, para você e sua família toda comer. Então sem enrolação, vamos já para os ingredientes. Em um recipiente, coloque 3 ovos. Aqui eu tenho 110 ml de margarina derretida. Essa margarina minha, ela está com sal. Se você colocar sem sal, você vai ter que colocar uma pitadinha de sal na receita. 200 ml de leite. E uma xícara e meia de açúcar. Estou usando açúcar refinado. Misture bem esses ingredientes até ficar bem homogêneo. Se você fizer essa receita, me mande foto lá no meu Instagram, que eu vou te marcar em todas as minhas redes sociais. Misturado bem os ingredientes, coloque 2 xícaras e meia de farinha de trigo. Vou colocar metade. Misturar. Quando ficar homogêneo, vou colocar o restante. Colocar o restante da minha farinha. E vou misturar até ficar totalmente homogêneo, ficar uma massa bem lisa. Ó, misturei bem minha massa, até não ficar mais nenhum gruminho de farinha. Agora acrescente uma colher de sopa de fermento em pó. E misture até o fermento desaparecer. Pessoal, ajude o nosso canal a crescer. Dê um like nesse vídeo, comente. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos. E ajude o nosso canal a chegar a 500 mil inscritos até 31 de 12 de 2020. Ó, meu fermento desapareceu. Agora eu vou colocar metade dessa massa em um outro bolo. Agora nessa metade aqui, vou colocar meia xícara de chá de chocolate em pó, 33% cacau. Ou o chocolate da sua preferência. E misturar até ficar homogêneo. Olha só como ficou. Agora eu vou passar pra minha forma. Eu tenho uma forma aqui, eu untei com bastante margarina e polvilhei com farinha. Aí eu vou colocar em colheradas aqui. Muito simples, gente. Só sei colocando em colheradas assim, ó. Não tem segredo nenhum, não. Eu nem vou ajeitar, porque ela já tá espalhando sozinha. Aí você vem com o chocolate e coloca por cima. Vai colocando em colheradas também. E aí você repita esse procedimento até acabar. Meu forno já está pré-aquecido. Como hoje tá um dia um pouquinho mais frio, eu vou deixar aí 255 graus, tá bom? Depois eu volto pra dizer quantos minutos que eu deixei. Gente, voltei. Meu bolo já está bem assado. Ficou 45 minutos. Faz o teste da faquinha. Saiu limpa, já está assado. Vocês estão escutando o bolo no fundo, que tem pedreiro em casa e pedreiro no vizinho, tá bom? Vou desenformar. Vou desenformar aqui no meio também. Primeiro eu virei na minha tábua. Ó como ficou. E agora eu viro na minha boleira certa. Ó gente, ficou bonito? Pessoal, eu vou cortar aqui pra vocês verem como que ficou. Tirar um pedaço aqui. Tirar no meu garfo mesmo. Olha só como que ficou. Olha aqui, gente. Que lindo. Passei pro meu pratinho. Olha como ficou, gente. Se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos. Um abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Olha só que delícia, gente. Tchau.